Teve uma vez, cara, o que a gente tava falando sobre ser mulher. Teve uma vez que eu quase apanhei de um produtor, de um MC que eu não vou dar nome. Entendeu? Porque, assim, a situação era, eu tava indo pro meu segundo show e já tava dando o meu horário de ir pro palco, só que o cara do primeiro show, acho que no lugar tinha uns trechos, era, enfim, tinha uma grade de show e já tava chegando o horário do meu show. Eu já estava lá, eu já tinha atendido os fãs, eu já tinha feito a imprensa, eu já tinha feito tudo. E aí, o artista anterior ao meu show não tinha chegado, eles atrasaram. E aí eu virei pro meu contratante, eu estava na ocasião com a Glória montada, então, assim, ela drag, ela estava indo pro segundo show da noite, eu não posso ficar muito tempo ali, se não é o material, né, visual, não entrego. E eu falei pro contratante, eu falei assim, cara, deixa então eu atacar no horário do cara e quando o cara chegar, o cara ataca no meu horário, né, o cara faz o show no meu horário. Porque eu não vou conseguir, expliquei as necessidades que acontecem no meu trabalho, que não daria se eu esperasse mais um erro, imagina, já tava chegando no meu horário, eu ia ter que esperar o cara chegar, uma hora de show dele, que já ia pegar, ou seja, meu show ia atrasar umas duas horas à frente, eu não tinha esse tempo da Glória montada. E aí o contratante, ok, só que enquanto eu tava fazendo o meu show, o MC chegou. E o cara começou a montar o palco dele no meu palco, com a Glória cantando. Caralho. E aí eu falando que não, que não, então assim, e aí tava só a mesa do DJ, meu técnico de um lado, as seguranças do evento no outro, e o cara montando a CDJ dele assim, tipo, do lado do meu DJ, eu, filhão, não, meu show, meu palco, quem é você, que não sei o que, e começou a vir pra cima. E aí que tá aquela coisa que você não sabe se é um amigo ou se é um produtor mesmo, a pessoa já tava louca, eu não sei de, né, de alguma droga aí, álcool, e veio querer me bater. Nossa, que foda. Pra uma situação, e aí eu tive que me impor, e me pôr, ah é, você vai que eu também venho, então tipo, eu não tenho problema com isso, saca? Me impor de uma forma mais agressiva também, coisa que a gente só conhece ali na hora que tem a necessidade, porque eu vi que ninguém tava vendo a situação, e era só meu DJ. E aí ele falou, mano, tipo, eu também não posso fazer nada aqui, porque, né, e eu dando um olhar pra ele chamar a segurança, o cara, meu, começou a chutar coisa, começou a achar o bagulho em cima de mim, e pegou as coisas dele, e falou que o show dele não ia acontecer mais. E aí eu falei assim, aí você fala com o contratante, não é comigo, a única coisa que não vai acontecer é você montar o seu palco, tendo o meu show aqui. Enfim, cara, aí o contratante com medo também, com receio, aí quis diminuir o meu show pra colocar o cara, pra não ter problema com o cara, aí eu não entreguei o tempo de contrato de show, eu tive que encurtar, aí nisso, eu já passei o estresse de uma pessoa quase me bater, eu já passei o estresse da situação em si, daquela questão de pensar, porra, se fosse um homem, o cara ia agir dessa forma, da forma agressiva e da forma de impor as coisas da forma que ele agiu, se fosse, ok, é uma mulher, mas se não fosse uma drag, se não fosse um gay no palco, ele agiria dessa forma? Ok, se eu tivesse com outro artista, sei lá, se eu fosse a produtora da Anitta e fosse o show da Anitta, ele agiria dessa forma, sabe, comigo? Então, assim, são muitas coisas ali que são complicadas, e aí você tem que ter a mente fria, porque você tá tendo um problema, sua equipe não tá sabendo, mas você, aí o cara, de uma hora de show, o cara fala, me entrega 45 minutos de show, você tem que olhar o repertório, ver o que a galera tá agindo, pra passar o comunicado pra artista do tipo, assim, vamos ter que derrubar 3 músicas, 4 músicas, e escolher ali na hora quais são as músicas que a gente não vai fazer. Nossa, que foda, hein? Então, assim, esse dia pra mim, assim, foi um dia muito marcante, assim, que eu saí, assim, e depois que eu contei pra equipe, todo mundo ficou, meu, como assim, que não sei o que, puta que pariu, e foi triste, assim, foi bem, cara, é, as situações, eu tô tentando lembrar pra galera poder também entender um pouco do que a gente passa, não só o produtor, mas quando se tem um produtor não preparado do outro lado também, sabe, então é, é um pouco difícil, e essa situação que eu te falei sobre eu nunca ter deixado de entregar o show, e isso nunca aconteceu, teve uma situação, os fãs da Glória que forem assistir esse vídeo, eles vão lembrar, nós fomos fazer um show numa boate, e na hora do nosso show, a boate tinha um camarote, e esse camarote em cima do palco tinha um camarote, e o banheiro começou a vazar, no que começou a vazar, o palco começou a chover, e aí começou aquela chuva, aquele não sei o que, e o show da Glória já tava pra ser o próximo. Aquele cheirinho de estrume. Aquele cheirinho de estrume, aquela boate que não tem ventilação, sabe aquela boate que não tem ventilação? Um bombeiro só na boate, aí você vê que, mano, a boate era toda errada, e aí daqui a pouco a boate apaga tudo, não dava pra acender mais nada, deixaram só uma coisa ligada, uma luz ligada, e como é que você faz o show? Como é que você banha o telão? Como é que você tem o seu show de luzes? Porque é tudo englobado, é tudo ali, tudo faz parte do show. E aí o bombeiro fala assim, não é seguro você fazer o show no palco. E aí você tá ali, tensa, e você precisa... Como é que eu faço? Tá, ok, se eu não posso fazer num palco, cara, eu consigo jogar um refletor ali, a gente faz o show no meio do público e tal, puta, consegue, mas você só vai conseguir ligar um refletor, porque senão pode estar curto-circuito, que não sei o que. Eu falei, não, então vamos embora, vamos mudar, não sei o que. Aí chega o dono da boate, não vai mudar a porra nenhuma, vai entregar a porra do show e que não sei o que. Aí você fica assim, caralho, mas o bombeiro tá falando aqui que não é seguro, velho. Como é que eu vou fazer um bagulho que não é seguro? Aí chama a polícia e faz aquela... Tipo, pra tentar entender toda a situação e nisso você tem um artista no camarim aguardando e você tá passando esse nervoso. Cara, foi assim, eu lembro que nesse show, o show atrasou quatro horas, a galera começou a xingar muito, porque já, né, começava a beber e começava... O show que era pra gente ter entrado uma hora da manhã, a gente foi entrar cinco horas da tarde. Cinco horas da manhã. Nossa, caralho. Pra esperar isso, pra vir bombeiro, pra vir polícia, pra vir não sei o que, pra ver se tava autorizado a fazer... Aí eu te coloco a pergunta, né, outro produtor, não sei se eu tô agindo certo, se eu tô agindo errado, não sei se a forma que eu falo, que eu ajo em tudo que a gente conversou aqui é a correta, pra mim é. Mas, e pro artista que eu trabalho hoje, a gente trabalha assim. Amanhã eu posso estar trabalhando com outro artista e não ser assim, ou outro produtor ver que não funciona assim pra ele. Mas, se fosse um outro produtor, ia pegar o artista e ir embora. Imagina que eu vou ficar aqui esperando quatro horas. Saca? Mas eu sei que o meu artista respeita o público dele. Eu sei que o meu artista jamais ia deixar o público dele ali esperando, nem que ele fizesse o show fora da boate no estacionamento. ele ia querer me entregar aquele show. E eu tenho um respeito de um pré-preparo do meu artista, né? Porque antes da Glória tá pronta, ela leva quatro horas pra ela se montar. Então, assim, se eu tenho que te dar entrevista antes do meu show, ali naquele, naquela nossa situação, né? Que a gente tinha um show que certamente meus shows é duas horas da manhã, eu devo ter te atendido meia-noite, onze horas. Agora, teve que se arrumar ali depois da janta. Seis horas, sete horas, ela já teve que começar a se arrumar. Então, ela começa a trabalhar ali. Enquanto eu tô fazendo a passagem de som, ela já tá se montando pro show. Caraca. Caraca.